Sétimo, sétimo erro que você não pode cometer trabalhando com a sua batataria, estocar além do necessário, estoque desnecessário, comprar produtos além do necessário para montar o estoque aí, para fazer um estoque grande pode ser muitas vezes um dos maiores erros de quem está começando uma batataria, porque tão ruim quanto isso é perder a venda por falta de produtos no estoque, do mesmo jeito que é ruim você ter equipamento, produto, matéria-prima em excesso, é faltar matéria-prima para você fazer as suas vendas, tá bom? Então, além de você perder o dinheiro com o estoque excessivo, você pode também perder clientes pela possibilidade de não produzir alguma coisa, ou seja, o cliente chega lá e pede e está faltando, Ou você tem excesso, a batata está lá estragando, a matéria-prima está lá estragando, passando da qualidade, aquele sabor que ela teria, aquele saborzinho novo, ela acaba perdendo, ou também, é por estar faltando, ah, me dá uma batata recheada de camarão, hum, não tem camarão, então esse descontrole aí do seu estoque pode afetar, e esse controle do seu estoque ali, ele é importante você ter clareza, tá bom? Então, não estoque nada além do necessário, e também não deixe de estocar o que é necessário, tá? Uma dica aí é você analisar o fluxo da batataria, tá? Para você montar um estoque, uma coisa mais enxuta também, lembrando que nós trabalhamos com alimentos perecíveis, eu acredito que isso é uma das saídas mais inteligentes e econômicas para você resolver esse problema, e verificar também a batata que você tem mais, é venda por mês. O que é que eu vendo mais? O que você, pô, Rafael, eu tô lá, eu sou do, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos dentro do Universidade da Batata, é o seguinte, galera, o que que vocês estão vendendo mais? Tem um que tá falando, ah, eu vendo mais a recheada, eu vendo mais a Suíça, aí eu vendo mais e a torre aqui, de 10 produtos, 11 são torres, e aí o que que acontece? Vamos focar então nos produtos que realmente a gente tem fluxo, para o seu, para a sua matéria-prima, não faltar para aquele produto, e ter pouca quantidade para os outros que tem rotatividade. Se você sabe que você vende, por exemplo, aí, somente 10 batatas espirais por semana, eu montei um estoque ali para 15 batatas espirais, tá bom, não precisa fazer um estoque de 100, então, para durar 100 dias. Pô, pelo amor de Deus, a coisa não funciona desse jeito, tá bom? Então tá aí uma coisa para você pensar, verifica qual é a batata que você mais tem fluxo com ela, mais tem giro ali dentro da sua batataria, e se for necessário, é hora de começar a pensar em retirar, remover algumas opções do seu cardápio. Aqui na Batata Empreendedora, a gente pode tirar quantas quiser, acrescentar quantas quiser, são mais de 73 tipos de pratos para a gente poder trabalhar, né, então você tem variedade para poder fazer isso aí.